Eu já voltei aqui com o bolinho, nós já cortamos, já cantamos parabéns, eu vou mostrar para vocês aqui a massa do bolo, a parte do recheio, vou cortar um pedaço, meu netinho me queimou no vídeo, falou assim, que o bolo está muito duro, muito duro, então eu vou mostrar para vocês, é porque ele é pequeno, ele tem dificuldade para cortar, eu coloquei para ele cortar, como tem essa parte de chocolate aqui, então ela ficou um pouquinho mais firme, mas o bolo não está duro, então eu vou mostrar para vocês a textura da massa, Olha, vou pôr aqui no prato, e vou mostrar aqui a textura da massa aí, ficou, se meus recheios de beijinho, porque ele gosta assim, ele não gosta de bolo muito molhado, Olha, a massa ficou super macia e bem, bem úmera, e o bolo está muito gostoso, tanto é que ele já comeu quase dois pedaços de bolo, então esse foi o nosso vídeo de hoje, o bolo foi ele que fez comigo, mais ele que eu, porque eu fui só ensinando, e agradecendo a Deus por mais esse momento junto com ele, e desfrutando de cada momento, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, tchau!